Por que as marcas não indicam mais produtos ácidos para remover as marcas nos vidros, principalmente no para-brisa? Por que o ácido mancha o vidro? Porque destaca as marcas de palhetas. Porque se o vidro estiver com trinco, pode penetrar. Aí já era. E o pior é que muita gente caiu nessa e acabou se ferrando. Mas agora todas as marcas estão indicando compostos de vidro para isso. Mas está aí a diferença de uma marca de tradição, que tem vários laboratórios no Japão, que testa o produto de 1 a 2 anos antes de lançar no mercado. E tem a preocupação de lançar um produto 100% seguro para que você não tenha problemas. Essa é uma característica da Soft 99. Ter produtos seguros que cumprem o que promete. Quando todo mundo estava no ácido, a Soft 99 já havia lançado em 2004. Eu disse 2004 há 20 anos atrás, o Glass Refresh. Esse composto de tripulação à base d'água 100% seguro, que remove marcas nos vidros. Já vem com essa esponja de roof, desenvolvida para esta finalidade. Isso não é carteira não, viu? Fácil de usar e pode ser aplicado sem contraindicação. Parabrisas, retrovisores, qualquer vidro do carro. Não mancha, não destaca as marcas de palheta e não tem perigo de corroer os seus dedos. Isso é a Soft 99. Tecnologia japonesa desde 1954. Aqui você pode confiar.